A Mesa com Jesus, peçamos a presença de Deus e de Nossa Senhora na nossa família e no lugar onde nós estamos tomando a refeição. Agradeçamos a Deus e peçamos a bênção para os nossos alimentos. Escute um trechinho do Evangelho de São João, do capítulo 14, versículo 21 em diante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, por que razão has de manifestarte a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, para guardar a palavra de Jesus, é preciso ter uma atitude no coração, atitude de amor a Cristo. Mas como você vai ter amor a Cristo se você não tem fé? É preciso que você alimente a sua alma com a fé. A fé é uma adesão da nossa mente, do nosso espírito, àquilo que Deus nos manda. A adesão, portanto, à palavra de Deus. A palavra de Jesus é verdade. Se você tem fé, sabe que ela é verdade. Se você não tem fé, você é do mundo. Você não ama, você não ama a Cristo, você não ama a Deus, e por isso a palavra não pode entrar no seu coração. Então, o convite que Jesus faz a nós, através deste capítulo 14 de São João, é que nós desenvolvamos sempre mais em nosso coração o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à igreja, o amor a todas as coisas que Deus criou. O amor é resultado da fé. E ao mesmo tempo, o amor alimenta a nossa fé. Então, assim como nós precisamos de alimento para o corpo, precisamos de alimento para a alma. O alimento da alma é a fé, é o amor a Deus, é o amor ao próximo, é a oração, tudo aquilo que compõe o nosso relacionamento com Deus, isso é alimento para a nossa vida. E nós, bem alimentados, não adoecemos na alma. Pelo contrário, nos revigoramos para passar o amor de Deus para todos. Vamos agora benzer a água que será aspergida ou ungida por nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Deus Todo-Poderoso, lançar a vossa bênção sobre esta água, criatura sua, criatura vossa, que será aspergida ou ingerida por nós, para que possa recordar a água do batismo. Fazei que ela traga para nós as propriedades da saúde do corpo e da alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.